Bom, gente, eu tô em Akihabara E esse aqui é aquele Aquela pontezinha, não sei se alguém assistiu dentro do show, trocou Aquela pontezinha que ele ficava se lamentando toda hora É isso aqui Engraçado de notar Como é que tem linha de trem pra tudo quanto é lado Inclusive, quando você olha É pra lá, pro final do Rio, ó o trem passando lá Agora eu fico só me perguntando, hein, qual desses preguinhos Será que eles daram aquele beijo no final? Então, pra lá é o bairro E aí E aí E aí E aí E aí E aí